Bom, vamos lá então pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Gabriel, tem alguns atletas aí que estão acompanhando que eu não conheço pessoalmente, alguns atletas online. Primeiramente, boa noite a todos, muito bem-vindos a essa aula. Hoje a gente vai fazer um treino, que nem eu expliquei, para a região abdominal, então um treino de core, que é essa região do núcleo do nosso tronco, que é uma região extremamente importante para o dia a dia, não só de corredor ou de outros esportes amadores, mas também para o nosso cotidiano, ter uma musculatura abdominal e lombar fortalecida é muito importante para as nossas atividades diárias, beleza? Esse treino de hoje não é um treino muito longo, ele é um treino que vai durar aproximadamente entre 25 e 30 minutos e vai ser bem concentrado nessa musculatura, nesse grupo muscular que é o core, beleza? E aí a gente não vai perder tempo, a gente já vai começar de cara com os exercícios. Todos os exercícios hoje vão ser cronometrados, então a gente vai usar como referência para a duração do estímulo, sempre o tempo, não vai ser número de repetições, beleza? Então eu sempre vou controlar o tempo aqui e vou falando para vocês, deu tempo, deu o tempo de descanso também, beleza? Então nunca vai ser por repetições, então a gente vai sempre fazer simultaneamente, beleza? E aí vai todo mundo fazendo ao mesmo tempo, não fica alguém terminando depois ou antes, então o tempo de pausa sempre fica o mesmo para todo mundo, beleza? E aí alguns vão variando, 30 segundos de estímulo, um pouco mais, o tempo de pausa também vai variando de acordo com a dificuldade do exercício e com o grau de cansaço que a gente já tiver ao longo da sessão. Então vamos lá? Sem mais delongas, a gente vai começar fazendo o abdominal que a gente chama de remador. E aí eu estou com a Gabriela aqui para me auxiliar nos exercícios e a gente vai, eu vou trazer dois formatos para fazer esse primeiro exercício. Um com auxílio de braço para facilitar o movimento e um sem esse auxílio de braço para dificultar um pouco mais, beleza? Então esse abdominal remador que vai ser o nosso primeiro exercício do dia, consiste no movimento de flexão e extensão de tronco e quadril. Beleza? Onde também vai ter movimento do joelho. Então, a gente vai fazer esse movimento. Estende completamente, sobe completamente. Desce tudo, sobe tudo. Desce tudo, sobe tudo. Se estiver muito tranquilo, mão aqui no tronco. Se estiver difícil de fazer, faça que nem a Gabriela fez. Apoia o braço no chão para fazer o movimento, beleza? Desce tudo, sobe tudo. E aí a gente começa agora. Esse primeiro exercício vão ser três séries de 30 segundos, beleza? Eu vou marcando o tempo e vou marcando a pausa. Prepara todo mundo. Tranquilo. Mão no ombro. Difícil, mão no chão. Preparou? Três, dois, um, foi. Vai controlando o movimento da lombar. Mais dez segundos. Aê, descansou. Respira. Nesse primeiro exercício vão ser 30 segundos de descanso, beleza? Então, 30 segundos de execução, mais 30 segundos de descanso. Deu para queimar um pouquinho aí já, né? A gente tem mais dez segundos de pausa. Já prepara o movimento. Tenta sempre estender completamente o joelho. Não deixe o joelho dobrado no final do movimento. Preparou? Foi. Estendendo a perna toda lá na frente. Não precisa encostar o ombro e a cabeça no chão. Aê, deu os 30 segundos. Ó, uma dica para esse exercício é, tenta não deixar os seus dois pés juntos. Tenta manter ele sempre um pouco afastado e alinhado, beleza? Não junta seus dois pés nem seus dois joelhos. Tenta manter o espaçamento entre eles, beleza? A gente tem mais uma série desse de 30 segundos também. Vamos lá. Preparou? 3, 2, 1, foi. Sem botar o pé no chão, hein? Do começo ao final, sem botar o calcanhar no chão. Se no meio do exercício dificultar, pode mudar a posição e colocar o braço no chão para auxiliar, beleza? Beleza? Aê, deu os 30 segundos. Respira, toma água. Vamos para o nosso próximo exercício. Já começou pesadinho, né? Começou difícil, vai piorando. Vamos lá. O próximo exercício que a gente vai fazer vai ser uma prancha lateral. A gente vai posicionar de lado. Só que a gente vai tentar trabalhar um pouco de glúteo na execução dessa prancha. Então, a gente vai tentar fazer o movimento de abdução do quadril com a perna que vai ficar em cima. Então, manter o pé suspenso. E aí, para facilitar na execução, a perna de baixo, a gente vai poder manter ela com o joelho apoiado no chão. Então, vou tentar me ver aqui também. A gente pode manter esse joelho apoiado no chão, sobe na prancha lateral e mantém essa perna suspensa, beleza? Se estiver muito tranquilo, os dois pés lá na frente, na prancha lateral e sobe uma perna. Mas pode manter só com um joelho apoiado e sustenta a outra perna, beleza? Esses vão ser duas séries para cada lado. Então, duas séries, uma para a direita e uma para a esquerda. Sem descanso, a gente já vai mais uma para a direita e uma para a esquerda. 30 segundos cada série, beleza? Então, não tem intervalo nesse exercício. Vamos direto. Prepara. Apoia o joelho no chão. Subiu. Tirou a perna. Valendo. 30 segundos, beleza? Tronco bem alinhado, não deixe o seu quadril lá embaixo cair e nem também lá em cima. A perna na mesma linha do tronco. 30 segundos, faltam 10. Aí, trocou o lado. O joelho no chão. Quadril lá em cima. Valendo. Segura bem. Mais 10 segundos. Nesse, a gente já começa a trabalhar um pouco de glúten também. Aê. Deu. Respira. Vamos virar o lado e vamos sem pausa, beleza? Direto. Já posiciona. Passo para a perna primeira. O joelho apoiou, subiu, valendo. Foi 15. A perna, ó. Ela começa a cair. Tenta manter ela alta. Sem perceber, ela vai descendo. Aê. Deu. A última desse exercício. Posicionou o joelho. Subiu lá em cima. Valendo. Vamos lá em cima. Vamos lá em cima. Vamos lá em cima. Bora lá. Segura essa perna. Sustenta ela bem alto. Mais 10 segundos. Aí, respirou. Mais pesado esse, né? Ainda vou sofrer um pouquinho. Quem quiser tomar uma água rapidinho. Que a gente vai para o nosso próximo exercício, que a gente vai trabalhar com movimentação dos membros inferiores. Então, a gente vai trabalhar o abdominal de maneira isométrica e dinâmica ao mesmo tempo. Então, a parte superior do abdômen, a gente vai tentar segurar em isometria, a parte inferior em contração dinâmica. Vamos lá para eu mostrar como é que vai ser isso. A gente vai ficar deitado e aí, ó, a gente vai fazer só a movimentação de perna. Perna esticada. Importante estar o joelho completamente estendido, que nem a Gabriela vai fazer. Essa ponta do pé para dentro, beleza? Joelho estendido e aí movimenta o quadril, perna para cima e para baixo. Tá bom? Vão ser três séries de 30 segundos. Se tiver muito fácil, cruza o braço aqui no ombro, beleza? Se tiver muito difícil de fazer, apoie a mão no chão. Quanto mais aberta a sua mão tiver, maior vai ser a sua superfície de contato, mais estabilidade você vai ter, mais fácil vai ficar, beleza? Então, para dificultar, tira a mão do chão. Se jogar o braço para trás, dificulta ainda mais. Para facilitar, apoia a mão no chão ou aqui embaixo do quadril, beleza? Três séries, 30 segundos, joelho completamente estendido, beleza? Preparou? Três, dois, um, subiu. Ponta do pé para dentro. Essa perna não precisa subir muito, beleza? Movimenta bem. Cinco segundos. Aê, deu. Respira. A gente vai ter 30 de intervalo também, beleza? Então, vão ser 30 segundos fazendo, 30 segundos descansando para esse exercício. Tranquilo para todo mundo? Vamos lá. Já posiciona. Cinco segundos para a gente começar a segunda série. Preparou? Foi. Bora lá. Faltam 10 segundos. 10 segundos. Aê, respira. Mais uma série desse, beleza? Vamos lá, aguenta firme. Só mais uma dessa, 30 segundos de intervalo. 10 segundos. Concentra. Força aí nesse abdômen. Preparou? Subiu, foi. Se quiser, pode relaxar a cabeça, não tem cabeça no chão. E acelera essa perna. Bora fazer essa última movimentação de perna mais rápida, beleza? 15 segundos. 5 segundos. Aê, respirou? Beleza, toma uma água aí. Esse trabalho é bastante região do quadríceps e do ilipissoas. Fica um pouco abaixo da pelge. Toma água, respira. Vamos para o próximo. Esse que a gente vai fazer agora é provavelmente o mais difícil de todos que a gente vai fazer hoje. Vai ser uma combinação de três exercícios, beleza? A gente vai fazer 20 segundos de cada um direto. Então, vão ser um minuto de execução contraindo o abdômen. A gente vai fazer 20 segundos. A gente vai posicionar sempre com joelho suspenso, beleza? Então, perna suspensa. E aí a gente vai subir o tronco e manter elevado 20 segundos, beleza? Então, esse é o primeiro. Fazendo de lado aqui para vocês verem. Mantenha aqui, segura, 20 segundos, beleza? Depois disso, a gente vai fazer direto 20 segundos do abdominal batendo palma atrás da coxa. Então, 20 segundos batendo palma atrás da coxa. E depois, direto, sem descer a perna, a gente vai fazer mais 20 segundos de uma repetição bem curtinha. Bem curtinha mesmo, só lá em cima. Então, nem precisa descer tanto. Vê que nem encosta o ombro no chão. Só o movimento para cima. Então, repetindo de novo, sobe a perna. 20 segundos parado. Parado, 20 segundos batendo palma atrás da coxa. E depois, 20 segundos fazendo a repetição curtinha, beleza? Cada série dessa, um minuto. A gente vai fazer três. Depois desse, eu garanto que os outros vão ficar facinho, beleza? Então, vamos lá. Prepara aí. Três séries, 20 segundos de cada. Subiu a perna. Tirou o tronco do chão, 20 segundos, valendo. Não precisa cruzar a perna, beleza? Mantenha um ângulo aqui de 90 graus. E tira a escápula do chão mesmo. Não deixe a sua escápula, não deixe o ombro tocar no chão. Aí, 20 segundos batendo palma atrás da coxa. Quero ouvir esse barulho de palma aí, hein? Aí, deu. E agora, 20 segundos curtinha. Bora, 20 segundos. Filma, não está acabando. E agora, 20 segundos curtinha. Aí, deu. Respira. Resolhe, né? Com certeza, esse deu para sentir queimar. Aguenta. O intervalo nesse é maior. Para a gente recuperar. E aí, mais duas séries desse, beleza? Quem está fazendo aí, como é que foi? O Ellerson, o Anderson? Pesado? Jaqueline, Cris, Foschetti. Foi tranquilo esse? Beleza. Vamos posicionar para mais uma, 20 segundos de cada. Bora lá, deitou. Subiu a perna. Tirou o tronco do chão. Valendo, 20 segundos. Mantenha aí, firme. 20 segundos, batendo palma. Bora. Bora. Aí, deu. 20 segundos de curtinha. Bora. Sobe o final aqui. 20 segundos. Movimento bem lá em cima, lá no alto. E aí, deu. Respira. Aguenta aí, tem mais uma dessa. Bora lá. Toma água. Esse é o mais cansativo das sequências que a gente tem que fazer. Mais 20 segundos de descanso e a gente começa a última desse. Vamos lá. Posicionando. Tirou a perna do chão. Valendo. 20 segundos. Abdomo contrário está em cima. Vamos lá. Vamos lá. Mais 5. Batendo palma. Foi. Foi. 5 segundos. 5 segundos. Aê. 20 curtinhas. Bora lá. Fechado. Movimento alto para cima. Controla esse pescoço. Controla a cervical. Aê. Aê, deu. Respira. Uma aguinha digna para todo mundo. Um minuto de descanso e a gente vai para o próximo exercício. Beleza? Esse deu para queimar aí, né? Muito bem. Bora lá. O que a gente vai fazer agora é a gente vai trabalhar a região lateral do abdômen e trabalhar também de maneira tanto isométrica quanto dinâmica. Então a gente vai fazer uma prancha com a palma da mão apoiada no chão e aí a gente vai fazer aquele movimento de escalada que é o movimento de flexão para o quadril. Então, ó. Mantendo a posição de prancha o quadril bem alinhado e aí a gente vai fazer essa escalada lateral. Então a gente vai levar joelho direito no cotovelo esquerdo joelho esquerdo no cotovelo direito. Beleza? Alternando cada lado. Tranquilo? Então vão ser 30 segundos 3 séries de 30 segundos com 30 segundos de intervalo. E aí, ó. O importante é não manter o quadril alto e também não manter o quadril lá embaixo. Então tem que manter ele alinhado aqui. Não posiciona o seu braço para a frente do ombro. Mantenha o braço aqui, ó. Na linha do ombro. Bem embaixo do ombro à mão. E aí, ó. O chão direito no cotovelo esquerdo alternando. Beleza? 30 segundos cada lado. Bora lá? Posicionou? Valendo! Foi! Contrai o abdômen. Puxa a barriga para dentro. Acabando! Aê! Deu! Respira! 30 segundos de intervalo mais duas dessas. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Bem mais fácil esse. Depois daquele último todos ficaram mais fáceis. 10 segundos de intervalo. Posicionou. Valendo! Bora! 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 abanço! Aê! Deu! Respira! Três segundos de intervalo. E mais uma dessa, beleza? Vamos lá, estamos fechando. Lembra desse exercício? De manter a respiração constante. Não traga a respiração, beleza? Vamos lá, a última desse. Posiciona aí. Mantenha o abdômen bem contraído. Preparou? Foi! Trinta segundos para fechar. Vamos lá, mais dez. Ae, respirou? Valeu! Beleza, estamos fechando nosso treino já já. Respira. Próximo exercício, é o último exercício. E a gente vai combinar duas atividades nele. Então, a última sequência vem a gente fechar dois exercícios. A gente vai trabalhar tanto lombar, em melhorar, lombar no primeiro, e abdômen e flexores do quadril no segundo. Então, a gente vai fazer, primeiro, aquele tradicional superman, deitado no chão, de barriga para baixo. Ó! Posiciona de barriga para baixo, braço para frente. E aí, a gente vai fazer de forma dinâmica, por trinta segundos, beleza? Subindo e descendo. Então, não vai ser isométrico esse. Vai ser constante, trinta segundos, subir e descendo. O importante é, não deixa o seu pé encostar no chão e repousar na volta. Antes do pé tocar no chão, você já sobe de novo. Que nem a galera está demonstrando aqui, beleza? A gente vai fazer trinta segundos desse. E aí, no descanso desse, a gente vai fazer o último, que a gente vai trabalhar o abdômen, que vai ser esse aqui, ó. A gente vai manter ajoelhado, fazer o movimento com o tronco, descer e segurar por trinta segundos, beleza? Então, esse é o outro exercício. A gente vai fazer superman, trinta segundos dinâmico, movimentando, e depois, o movimento, onde a gente desce com o quadril, segura, contraindo bem o abdômen, alongando aqui o quadríceps, mantém segurando trinta segundos, beleza? Importante nesse, não sentar no calcanhar. Não é para sentar no calcanhar. Mantenha aqui, ó, tronco para frente, e desce o tronco. Então, ó, que nem a Gabriela fez aqui, beleza? Não é dinâmico. É vai e fica parado. Não senta no calcanhar, não flexiona o quadril. Última sequência do dia. Bora lá! Trinta segundos de cada um. Três séries de todos esses, beleza? Então, vamos para o chão. Barriga para baixo. Lombar para começar. Trinta segundos. Três, dois, um. Foi! 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 Aê! Foi! Subiu! Parece bobinha, mas na terceira série. Vai dar todo mundo sentindo queimar essa região da lombar, beleza? Vamos lá, cruzou o braço, desceu, segura, 30 segundos, valendo. Se estiver tranquilo, desce mais, se estiver muito difícil, volta um pouco mais para frente, beleza? Sente alongar a coxa e sente contrair principalmente o abdômen, puxa a barriga para dentro. Vamos lá, está acabando. Aê, deu. Direto, sem pausa, já voltamos para o paraquedista. Sumiu, 30 segundos. Aê, subiu, ajoelhou, posição no quadríceps, desceu, valendo, 30 segundos. Vamos lá, tranquilo, desce mais. Contrair o abdômen. Agora lá que está acabando. Aê, última sequência, última série de cada, deitou, barriga para baixo, 30 segundos, posicionou, foi. Vamos lá, vamos lá. Aê, para finalizar, ajoelhou. Bora lá, desceu, segurou. Sente alongar bem, se não estiver alongando aqui, dá para descer mais, hein? A gente está tremendo a coxa aí. Vai no limite, está acabando. Vamos segurar um tempinho a mais nessa última para fechar e inventa o estilo. Dez segundos. Cinco, quatro, três, dois, um. Beleza. Todo mundo vivo? E aí, sobreviveram? Valeu. Foi fácil? Pesado? Nada. Foi topo. Muito bom, Gabriel. Beleza, bom. Show demais. Valeu, Gabriel. Obrigado. Show. Valeu a todo mundo que compareceu. Fica atento aí na nossa programação. Amanhã, na quinta, a gente tem uma aula de corrida estacionária, exclusiva para os nossos atletas pelo Zoom, 8 horas da manhã, com o treinador Ítalo. E, à noite, 19 horas, tem uma aula de yoga. A gente convidou um profissional de yoga, super legal. Vai ser uma aula super bacana aí, para relaxamento, vai ser bem legal. 7 horas da noite, amanhã, aula de yoga. Tá bom? Beleza, Gabriel. Valeu, aí, B. Que participou aqui. Obrigado, Gabriel. E bora manter essa pegada firme aí, durante essa quarentena, porque quarentena não é se dono do sedentarismo, beleza? Um abraço para o segundo.